Carnaval e futebol, duas das maiores paixões dos brasileiros. Mas o que acontece quando elas se unem? Em São João del Rei, o resultado é o bloco do Raposão, que reúne torcedores do Cruzeiro para celebrarem a festa momesca. O Raposão surgiu a partir de um grupo de amigos. A gente já tinha uma turma que estava sempre indo aos jogos, reunia para ver em bar também, aqui em São João. E a gente, em um determinado momento, a gente quis levar isso para o Carnaval. A gente sentia que havia esse espaço para a gente levar isso para as ruas. Até porque, por ter o espírito que a gente já tinha nos jogos, de alegria mesmo, de amor, esse amor pelo clube. A ideia é levar o clima dos estádios para as ruas. A gente criou o bloco com o intuito de trazer um pouco também o clima do estádio para as ruas, para quem não tinha muita oportunidade de, de repente, estar indo aos jogos em BH. E aí o bloco surgiu através de mim, de um amigo meu, Ricardo. E aí começamos, a gente criou o bloco em 2012 e saímos a primeira vez em 2013, na edição do Carnaval. Além de toda a torcida cruzeirense, o bloco também conta com presenças especiais, como o mascote do time e jogadores que fizeram história. Então a gente sempre tenta trazer alguma celebridade. Então a gente já, como curiosidade, a gente trouxe já o Dixio Lopes, que é um dos maiores craques da história do Cruzeiro, dos anos 60, dos anos 70. E a presença do Raposão. O Raposão, que é o mascote do Cruzeiro e também é o mascote do nosso bloco, ele sempre se faz presente, né? Ele é uma figura muito importante na história do Cruzeiro. E ele já passou aqui em São João del Rey essa semana passada, já pegou a badá dele e já garantiu presença no bloco desse ano. Este ano, o bloco do Raposão será no sábado, dia 10 de fevereiro. Bom, para o Carnaval de 2018, a nossa expectativa é muito boa. É uma presença maciça de 3 mil a 4 mil pessoas, como a gente sempre vê em todos os anos. Estamos tentando trazer um jogador de renome do Cruzeiro. A gente não vai dizer ainda, porque é uma surpresa. A gente está trabalhando os últimos acertos para isso. A expectativa é muito grande de que haja um bom público, a presença do próprio Raposão e a própria participação do time nos últimos campeonatos com a conquista da Copa do Brasil, ela aumenta muito a expectativa das pessoas de virem para o bloco. Então a gente tem uma expectativa muito grande e uma possibilidade de um grande público esse ano. Bom, a gente convida todas as pessoas de São João del Rey que gostam de Carnaval, principalmente o pessoal do Cruzeiro, que venham no dia 10 de fevereiro, a partir da 1 da tarde, aqui no Largo do Carmo, para o Bloco Raposão 2018, traga as crianças, venha com as suas famílias participar dessa festa com a gente, que vai ser um dia muito gostoso, um dia de muita diversão com o Raposão 2018 aqui em São João del Rey.